Agora falando sobre as eleições, o ex-juiz Sérgio Moro ainda não definiu o que vai fazer após ser impedido pela Justiça Eleitoral de se candidatar ao Senado por São Paulo. João Vitor Rocha, aqui no Jornal da Manhã, quais são os próximos passos do ex-juiz? Ele pode concorrer ao Senado pelo Paraná? O que deve acontecer? Exatamente isso, Tiago. Bom dia a você, bom dia a Adriana. A expectativa é que ele concorra a uma vaga no Senado lá no Paraná. Depois dessa decisão do TRE, eu fui conversar com algumas pessoas ligadas a Sérgio Moro e também ao União Brasil e me revelaram o seguinte, ele não deve recorrer dessa decisão do TRE para o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral e a expectativa da defesa de Sérgio Moro é que o seu domicílio eleitoral seja reestabelecido novamente lá no Paraná justamente para ele poder concorrer para essa vaga ao Senado. Isso é o que defende o União Brasil. Eu conversei com essas pessoas do União Brasil para fazer uma avaliação sobre essa decisão interna aqui em São Paulo e me avaliaram dois cenários. Primeiro, uma parte do União Brasil ficou frustrada porque acreditava que ele poderia ser um grande puxador de voto e a segunda questão ficou contente, digamos assim, porque defendia que ele podia disputar sim essa vaga aqui ao Senado e seria um bom quadro para o União Brasil em São Paulo. Lá, em relação ao Paraná, qual que é o cenário? Eu conversei com pessoas ligadas ao Podemos lá do Paraná para entender o que pode acontecer com o Sérgio Moro, um eventual apoio, o ex-partido de Sérgio Moro. Se ele for disputar essa vaga lá no União Brasil pelo Senado no Paraná, ele vai concorrer diretamente com o Álvaro Dias do Podemos que era uma pessoa muito próxima a ele enquanto ele era juiz da Lava Jato e pode-se dizer que é o seu padrinho político. Pessoas do Podemos me revelaram o seguinte, caso o Álvaro Dias não dispute o Senado, ele pode disputar uma vaga no governo, já que Ratinho Júnior sinalizou apoio ao presidente Bolsonaro e vai romper com o Podemos. Nesse cenário, o Álvaro Dias disputaria essa vaga ao governo e eu questionei, tendo essa vaga aberta ao Senado, pode existir alguma chance do Podemos fechar esse apoio com o Sérgio Moro? Álvaro Dias ao governo e o Sérgio Moro ao Senado pela União Brasil me falaram o seguinte, não, não há qualquer diálogo, não há qualquer forma de conversar e ter uma chapa com o Sérgio Moro sendo apoiado pelo Podemos no Paraná. O Sérgio Moro usou as redes sociais do dia de ontem e falou que em breve vai fazer esse anúncio sobre o seu futuro. Então a gente fica nessa expectativa, Thiago e Adriana, de para onde, qual vai ser o futuro de Sérgio Moro nesta disputa lá no Paraná. É, esperar para ver o que vai acontecer, João Vitor Rocha. Agora, 40 segundos para cada um dos nossos comentaristas, começando por você, Ricardo Salles. Pouca gente imaginava que isso ia acontecer com o Sérgio Moro, hein? Pois é, mas é uma lambança desde o começo. Quer dizer, saiu da carreira de magistrado para virar ministro de um governo com o qual ele não tinha identidade ideológica. Ele é muito mais progressista contra armas, a favor da liberação das drogas, enfim, e foi ser ministro do Bolsonaro. Aí sai do governo do Bolsonaro traindo o presidente, fazendo aquele espetáculo horroroso naquela sexta-feira em quem disse que ia demonstrar muitas coisas e não demonstrou nada. Aí vai para os Estados Unidos, depois volta para o Brasil para ser candidato para a presidência da República pelo Podemos. Aí sai do Podemos que nem saiu do governo, do mesmo jeito. Aí vai e diz que vai para o MBL, se junta ao MBL, diz que o MBL é mais importante do que partidos. O MBL é aquela turma dos meninos lá, dos menudos. Aí sai do Podemos, vai para o União Brasil e lá não consegue viabilizar nem a sua candidatura ao Senado. Quer dizer, o Moro voltando ao Paraná, ou ele vai disputar com o Álvaro Dias, seu padrinho, mas que agora está meio realmente rival, ou com o Deltan Dallagnol, se ele quiser ser candidato a deputado federal. De todo jeito, é uma lambança total. Microfone, Amanda. A gente falando sobre o futuro do Sérgio Moro. Perdão, eu estava falando que eu concordo com o Salles no sentido de que a incursão do Sérgio Moro na política foi absolutamente desastrada desde o começo. O Salles já enumerou aí a sucessão de erros e trapalhadas que eu acho que mostram a pouca intimidade do magistrado com a política. Ele subestimou uma série de situações achando que fosse mais fácil e todas as suas decisões se mostraram absolutamente equivocadas. Eu conversei ontem também com interlocutores próximos ao ex-juiz Sérgio Moro até para complementar a informação trazida pelo Rocha. Então, de fato, ele será mesmo, ele não recorrerá a essa decisão, ele sairá candidato pelo Paraná, ainda não se sabe se é deputado federal ou ao Senado. E aí, caso saia ao Senado, eu perguntei ao interlocutor próximo. E aí, vai sair, vai concorrer contra Álvaro Dias? E essa pessoa me respondeu, certamente, se necessário for. O ex-ministro Sérgio Moro, ele foi um ótimo juiz, um ministro ruim e está sendo um político desastrado. Ele descobriu que a política é muito complicada. Eu, apesar disso, deixando a figura do ex-juiz de lado, acho essa decisão do domicílio eleitoral complicada. Quando a gente examina essa decisão em conjunto com a decisão do deputado Franciscini, ela gera uma insegurança muito grande aos que se dispõem a entrar numa disputa eleitoral.